Oi mamãe, oi papai, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Voltei trazendo dica de lenço umedecido baratinho, fiquei curiosa nele. Recebi aqui alguma sugestão em vídeos, vocês falaram, dá e compra, testa pra gente ver. E assim também como teve muita mãe que não sabia, assim como eu, que existia lenço umedecido da marca Cotton Baby. Essa marca, gente, eu conheci recente, tá? Eu comprei hastes flexíveis e daí na pesquisa que eu tava fazendo, me mostrou lá algumas dessas embalagens. Tem também a azul, que aliás é a que eu estava mais curiosa, porque ela não tem fragrância, vocês sabem que eu gosto muito. E também porque eu queria já trazer os três aqui pra compartilhar com vocês. Foi um lencinho que eu paguei em média de R$7, R$7,50. Eu achei muito barato porque a gente tá falando de uma embalagem, gente, que vem, ó, 100 unidades. Tá vendo aqui, esse aqui é o laranjinha? Também são 100 unidades. E sim, eu considero um ótimo preço. Na pesquisa que eu fiz, tem lugares que é possível encontrar essa mesma embalagem aqui por R$5,00. Então eu achei muito baratinho, né? Gostei das duas fragrâncias, são bem distintas, assim. Não tem nem como falar que é semelhante, porque realmente é bem distinta, mas as duas são bem gostosas. Principal diferença que eu já vi aqui de cara. Esse promete hidratação intensa. Sabe aquele lencinho que parece que tem um creminho no meio? É isso que a gente vai tá vendo aqui nesse vídeo. Esse aqui, ele tem um cheirinho refrescante, eu achei muito legal. Eu nunca comprei um lenço que tem uma fragrância dessa, então esse aqui me chamou muita atenção, realmente. Cheirinho cítrico, bem gostoso. O tamanho das toalhas é o mesmo, tamanho 20x13. Então esses dois aqui é o mesmo tamanho. Tá em tamanho de lencinho padrão. Esse aqui na embalagem verde, ele contém dexpanthenol e ele também contém camomila. Ou seja, são dois componentes que vai tratar, cuidar da pele, hidratar. Então sugere que seja bom pra bebês que tem a pele sensível. O que eu achei bem legal, porque aqui em casa eu tenho minha filha com 4 anos, que tem esse tipo de pele. Principalmente a lenço, gente. Ela tem assim... Eu já tive vários problemas com vários lencinhos. Se tem um pouquinho a mais de fragrância, ela não se dá bem, não dá certo. E com o meu filho, ele ainda não apresentou. Mas eu também evito, sabe, de usar aqueles que são muito perfumados. Justamente pra evitar qualquer tipo de problema. Eu vejo que o perfume, ele tem um grande fator nessa sensibilidade, pelo menos aqui em casa. Então esse aqui, ele tem um cheirinho gostoso e suave. E o fato dele contém camomila e dexpanthenol. Isso aí já foi vários pontinhos, assim. Lendo a composição dele também, foi algo que me chamou a atenção. E assim, fiquei curiosa e realmente não vejo sendo muito falado. Até o final do vídeo aqui, eu e você, vamos nos decidir. Mas eu quero saber de você, mamãe, você e papai, que já usou os lencinhos da Cotton Baby. Já comenta aqui o que você achou, qual foi a sua experiência de uso com o seu filho. E aí, aquilo que eu disse, ó, aqui mesmo já fala na embalagem, que é cuidado da pele. Essa é a diferença da embalagem verde. Então pelas características dele, sugere que ele vai ser muito bom realmente. E esse aqui tá falando hidratação intensa. E tá dizendo também que ele tem óleo de amêndoas. Então ele deve ser realmente bem hidratante. Será que vai passar no testinho da espuma? Eu sou uma pessoa meio chata com lencinho que espuma. Então vamos ver, até o final do vídeo aí. Então bora lá pra essa resenha comparativa. É da mesma marca, mas são linhas diferentes. Então eu acho importante a gente comparar e chegar na conclusão. Outra diferença entre esses dois pacotes, que eu acabei esquecendo de falar, é que o pacote laranjinha tá escrito que é premium. Se não me engano, o pacote azul também, vem isso na descrição. E o verde já não tá escrito que é premium. A embalagem é aquela simples, que não tem a portinha flip-top. Mas como eu sempre falo, você pode pegar de outra embalagem, recortar e colar. Então isso aqui também não é nenhum problema. A remoção do lenço, que é muito importante que saia um lencinho de cada vez. E no caso desse aqui, realmente saiu. E esse aqui, vamos ver. Também saiu apenas um lencinho. Sobre a qualidade deles, já tô vendo aqui que não tem tanta diferença o fato de ser premium. Não interferiu aqui na qualidade da toalha, ó. Vocês conseguem ver? Talvez esse aqui seja levemente mais furadinho, a fibra um pouquinho mais aberta. E esse um pouquinho mais fechado. Então, em relação ao tamanho, os dois são 20cm por 13, então eles têm o mesmo tamanho. A fragrância tem muita diferença, mas os dois, gente, são muito gostosos. Nossa, como é gostoso o cheirinho, tá? E eu sou uma pessoa que dou preferência pra aqueles lenços que não tem fragrância. Eu me apaixonei pela fragrância dos dois. Logo que eu puxei aqui, já veio o cheirinho. Ele é perfumado, mas ele tem um cheiro suave. Esse lenço da embalagem verde, eu senti um cheirinho cítrico nele, muito diferente. Bem gostoso, real, assim. Aquela fragrância que acho que você vai gostar. E tem algumas fragrâncias que tem um cheiro, assim, tipo de colônia, de perfume, uma coisa muito forte, muito intensa. Eu não percebi nessa aqui. Pra quem gosta de lenço com textura bem grossa, aquela toalhinha grossa, essas aqui são mais fininhas, tá? Mas de pegar aqui na mão a textura dela, não tô sentindo necessidade de pegar dois lenços pra limpar. Por exemplo, o xixi, pra remover a pomada, que é o teste que eu vou fazer agora. Não sinta essa necessidade de pegar mais de um lencinho. Mas pode ser que você vai ver ele fininho e você vai querer, sim, tirar mais de um lencinho pra tá usando. E daí vai entrar o custo-benefício, né? Pra você. Se você vai gastar mais, aí talvez não vale tanto a pena pelo preço. Vou passar um pouco de pomada aqui na minha mão pra ver como vai ser a remoção de cada um deles. Essa é a pomada Geriaderme. Eu falo sempre sobre ela aqui, é a que a gente tá usando no momento. Ela tem uma textura um pouquinho mais espessa, levemente oleosa. Então é só pra gente ter uma noção. Vou colocar essa quantidade aqui, vou dar uma espalhadinha. E vou passar aqui já na minha outra mão, que eu vou testar cada lencinho numa mão diferente. Essa é a textura da pomada aqui, só pra gente ter uma noção. Então eu não quis pegar uma pomada muito levinha, pra não facilitar o desempenho dele. E eu peguei essa aqui. Mas também não é aquela pomada assim que gruda, sabe? Que é muito difícil de tirar, não. É uma pomadinha super ok, inclusive amo ela. Vou começar com esse aqui da embalagem verdinha. Bem fácil, bem tranquilo. Até agora também, a umidade me agradou bastante. Não é dos mais molhados, mas também não é do seco. Do jeito que eu gosto, né? Pelo menos. Esse aqui tem uma umidade legal. Já usei alguns mais molhadinhos do que esse que me agrada também. Mas esse aqui não chega no nível seco. Esse outro aqui. Esse lencinho parece um pouquinho mais molhado. Um pouquinho mais úmido do que o verde. E esse aqui eu percebo realmente uma hidratação, tá? Depois que eu tirei aqui a pomada, também a pomada ela já dá uma hidratadinha, né? Mas é diferente. Esse aqui tá bem seco, ó. Vocês conseguem ver? Removeu tudo. E não tem hidratação. Até porque o lenço não promete hidratação. Já esse aqui que promete, após limpar, a pele fica gostosinha. Eu vou esperar secar aqui. Mas ela dá até meio que um brilho na pele, realmente de hidratação. Que provavelmente seja do óleo de amêndoas. Eu gostei muito dessa característica. Eu sempre vejo aloe vera pra hidratar. Óleo de amêndoas ainda não tinha visto. Achei isso bem curioso. E talvez por isso também o cheirinho me chamou muita atenção. Que é bem gostoso. Olha, ele já secou. E eu ainda percebo aqui uma pele hidratada. Como se eu tivesse passado realmente um hidratante aqui na minha pele. Agora vamos ao teste da quantidade de água. E pra esse teste eu sempre pego o lencinho e eu gosto de pressionar. A gente vai ver se ele vai pingar. E como que vai ser essa umidade. Mas pra fazer a limpeza aqui eu já gostei dos dois. Antes de fazer esse teste eu quero ver a fibra. Vamos esticar. Ela não se rompe, ó. Estica bastante. A fibra permanece bem boa. Tá vendo? É muito boa essa toalhinha, gente. Tá me surpreendendo assim. Pelo preço que eu paguei. Eu achei a qualidade mesmo do lenço, né? Da toalhinha muito boa. Agora eu vou colocar aqui pra ver a água. Não parece ser um lenço. Ó, me surpreendeu. Eu achei que não ia pingar. Quando você pega, ele não parece que vai ter muita água, não. Pra mamãe que não gosta de lencinho com muita água. Vai te agradar. Esse aqui tá na medida. Mas vamos colocar aí na escala de 1 a 10. Eu vou dar um 7 na umidade dele. Que me atendeu super bem. Mas que tem lencinhos mais molhados do que esse. Só que ele não cai na categoria do lenço seco. Acho que eu consegui explicar pra vocês. Eu acho que dando a notinha aí de 1 a 10, fica mais fácil. Agora testando esse aqui, ó. Vou esticar ele. E a mesma coisa do outro também. Tá vendo? Não se rompe. Segue na mesma qualidade. Até aí na toalha em si. Na textura dela não vi muita diferença. Vamos ver aqui na quantidade de água. Apertando assim também achei a mesma quantidade. Na hora que eu tava limpando. Pode ser a impressão de ter um hidratante ali. Da impressão de que tinha mais água. Eu gostei, gente. Eu gostei muito, tá? Até o momento tá aprovado. Agora quem vai aprovar mesmo são os meus filhos, né? Nota 10, tá? Lencinhos aprovados. Gostei. Achei uma boa opção no mercado de lencinho barato. Pra gente tá usando. E a gente tá precisando no mercado. Lencinho que seja bom. Barato. Com uma boa composição. Que sejam toalhinhas assim mais suaves, né? Essa aqui no caso que promete hidratação. E essa cuidado da pele do bebê. Porque tem camomila. E tem dexpanthenol. Outro ponto muito positivo. Tanto nessa quanto nessa. Mas principalmente essa que eu tava com medo de espumar. Ele não espumou em nada. Só daí já me conquistou. Valeu a pena ter comprado. Valeu a pena investir. Isso aqui que tá sujando a pomada. Que eu limpei e mostrei pra vocês. O cheirinho me conquistou muito. Os dois. Não consigo falar pra vocês qual que eu gostei mais. Porque é bem diferente uma fragrância do outro. Não consigo falar pra vocês.